Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Triste. Confira a agenda desse final de semana em tapas. Nesta sexta-feira, tem a sexta mix da Planet Dance, tocando só as melhores de todos os ritmos. Damas liberadas até a 1 hora e eles até a 1 hora somente 15 reais. Sábado, no sindicato, tem o baile com Marquinhos Araújo e banda ideal. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Já no domingo, o sindicato segue com a tradicional domingueira a partir das 15 horas, com a banda da casa para animar a tarde. E se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.